Marca histórica no estádio que se tornou referência no continente. 50 mil visitantes no tour desde 2014. Foi uma coisa que mexe com a gente, quem é atleticano e tem isso no sangue como a gente, tem o privilégio de trabalhar com o torcedor. E aí ver um clube como o Clube Atlético Paranaense, com esse estádio maravilhoso, chegar a 50 mil visitantes é de arrepiar qualquer um. Chegamos a 50 mil visitantes, todos marcadinhos, tudo certinho, a gente sabe quantos vêm por horário, quantos vêm por dia. Então é uma coisa que emociona e mostra que a gente está no caminho certo e o clube está no caminho certo. E é claro que esse momento não poderia passar em branco. O visitante de número 50 mil tem nome e está marcado nessa camisa comemorativa. É um momento de torço aqui. Quem vir para o Curitiba não vir conhecer a arena, não é um curitibano, não é um paranaense. Aqui tem que vir, aqui que é emocionante e é lindo, sabe? O visitante veio de Maria Alva e é pai de um garoto que já veste a camisa rubro-negra na escola Furacão da cidade.